FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 Brasil Mundi Up, link na descrição Salve, salve galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a Chapecoense Esse é a Chape Terror, esse é o vigésimo episódio aí da nossa saga com a Chape galera Hoje vamos dar abertura aí ao Campeonato Brasileiro aí mano Campeonato Brasileiro começa hoje no episódio número 20 aí mano Como vocês podem ver aí mano, o Cruzeiro subiu de divisão Curitiba, Brusque e Ponte Preta né mano A gente foi bem o Flamengo se sagrou campeão aí Se sagrou campeão da Copa do Brasil Se eu não me engano foi a gente né A gente se sagrou campeão aí, é isso mesmo Nós se sagrou campeão da Copa do Brasil aí Tamo na Libertadores esse ano Galera montamos um elenco super forte, super apelão mesmo Pra tentar levar a Chapecoense ao Mundial E quem sabe ganhar um Brasileiro né mano Brasileirão aí é obrigação né Beleza, vamos lá Vou mostrar os jogos de hoje aí mano Hoje teremos jogos contra o América, Cruzeiro, Curitiba e Brusque galera E o Flamengo mano, vamos jogar contra o Flamengo aí Esses são os 5 jogos de hoje aí no vídeo, beleza Vamos que vamos, antes de começar aí galera Já deixa aquele like, se inscreva no canal E ative o sininho pra estar recebendo novas notificações Passe no nosso canal, parceiro Link na descrição e tamo junto galera Beleza, valeu, valeu, valeu Vamos que vamos hein Vamos tá enfrentando aí o América Mineiro Vamos dar uma olhada do time do América Mineiro aí mano O time do América Mineiro aí tem o seu goleador aí Ribamar mano, o Ribadeus aí mano O Ribagode né Quem aí não quer contratar o Ribamar? Todos né mano, tá aí o Ribamar Um baita atacante aí Tem resistência e finalização aí Beleza e vamos lá, vamos tá jogando Vamos tá jogando em casa aí mano Arena Condá aí pra cima dele, Chape Vamos lá que tá escalando o time aqui no famoso 4-4-2 Beleza, beleza, beleza O time que vai a campo é PP, Gabriel Verão, Isaac e McAllister no meio Ronei e Gabriel menino no de volante Ortega e Calegari na lateral E Sérgio Barreto e Kaique Melo na zaga E no gol o João Paulo Beleza, beleza, sem mais delonga Partiu Começa o jogo pra Chape com esse América Mineiro aí pra cima nele Chape Finalizamos bem mais que o adversário, né Tivemos 54% de posto de bola Tamo jogando bem melhor que o adversário aí Eu acho que eu vou fazer uma alteração Vou tirar o PP e vou colocar o Fernandinho, mano Botar o Fernandinho aí Beleza, eu vou colocar também o McAllister pra bater os escanteios E beleza E partiu o segundo tempo Pra cima dele, Chape Gustavinho abre o placar pro América Mineiro Vamos que vamos, Chape Vamos tentar empatar aí, mano Boa, Fernandinho, empata o jogo Vamos lá, vamos lá, vamos lá E Fim de papo, galera Empatamos aí no finalzinho Com o gol do Fernandinho aí, mano Gustavinho Fez aí pro América, né Empatamos em casa É, mano Não foi um resultado tão bom assim, né Vamos ver a classificação como é que ficou Vamos dar uma olhada aqui no Brasileirão Série A Com esse empate a gente mantém a 12ª colocação aí Com um ponto ganho O São Paulo, Fluminense, Santos e Corinthians estão liderando o campeonato, né Seguido de Palmeiras, Grêmio e Ponte Preta Beleza, beleza E vamos lá, mano Vamos continuar avançando aí Bora pra próxima partida Tá aí a Liga dos Campeões da Coca-Cafe Vamos continuar avançando Tá aí, agora vamos pegar o Cruzeiro aí, mano Subiu de divisão Tá na Série A aí Vamos tá salvando aqui, mano Vamos dar uma olhada no time do Cruzeiro aí, mano Tá aí o time do Cruzeiro aí Com seu artilheiro Potker Com 32 gols aí Tem um bom elenco O Fábio ainda é estrela lá, mano É, bom time, bom time, mano Bom time Pena que tá passando por uma situação bem... Horrível, né, mano Financeiramente aí, mano Mas vamos lá Vamos tentar ir em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro aí Segunda rodada Vamos que vamos contra o Cruzeiro Vamos tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2 Beleza, beleza O time que vai aqui é o PPP Gabriel Verão Isaac Macalice Terronay Gabriel Menino Ortega E Calegari Derrick E Kaique No gol João Paulo Beleza, sem mais delonga Partiu Começa o jogo pra Chapecoense e Cruzeiro aí Pra cima dele, Chape O Cruzeiro tá jogando melhor, hein, mano Tá jogando em casa Tá jogando melhor aí Que a Chapecoense Vamos ganhar, Chape Vambora, mano Terminou o primeiro tempo Vou colocar o Fernandinho aí, mano No lugar do PP Beleza Deixa eu ver aqui Na lateral Eu vou colocar o Ezequiel No lugar do Ortega Fechou Deixa eu ver se é só isso Só essa substituição Só essa substituição Vamos ver como é que o Cruzeiro tá jogando O Cruzeiro tá jogando 3-5-2 pela lateral, né Vou manter aí pelo meio Beleza E partiu o segundo tempo Pra cima dele, Chape Vamos lá Tem agora 0x0 aí Pra Cruzeiro e Chapecoense aí, mano No Mineirão Vamos que vamos, Chape Boa! Gabriel Verão Faz o gol aí, mano No finalzinho Aos 42 minutos aí Gabriel Verão Abre o placar aí, mano No segundo tempo aí Pra Chapecoense aí, mano Vencemos por 1x0, hein, mano Fora de casa, hein Passamos o foco aí Contra o Cruzeiro, né, mano Nosso time é melhor Nós tem que continuar vencendo, mano Tem alguma coisa errada Mas beleza Qualquer coisa Eu vou começar a mudar a tática aí, mano Deixem dicas de tática aí, mano Pra mim tá colocando aí No time da Chape Beleza, galera? Com essa vitória A gente Sobe pra Sétima colocação aí Que o 4 pontos ganha O São Paulo e o Fluminense Vão liderando o campeonato E vamos que vamos, mano Vamos que vamos avançar aqui Tá aí o leilão de jogadores Vamos continuar avançando Vamos continuar avançando aqui Beleza Vamos agora pegar o Curitiba Que é o 19º colocado aí, mano No campeonato brasileiro O Curitiba, se não me engano Que subiu também de divisão, né, mano Curitiba tem um bom elenco também, mano Tem o Ceruti, mano Que é o artilheiro aí Com 33 gols aí na carreira É isso aí, mano E também tem o Wellington Rato aí, mano Com 21 Beleza, beleza Vamos lá Vamos jogar em casa Duelo verde aí Contra o Curitiba Vamos lá Vamos estar escalando aqui O elenco No famoso 4-4-2 Vamos jogar com o uniforme preto Que eu adoro esse uniforme preto aí Da Chapeco S Beleza O time que vai Campo é PP Gabriel Verão Isaac e McAllister Ronei e Gabriel Menino Ortega e Calegari Dereck e Kaique Melo E no gol João Paulo Beleza Partiu Começa o jogo Para Chapeco Esse Curitiba E para cima nele Chape Vamos que vamos Chape Terceira rodada aí Do Campeonato Brasileiro Em casa Na Arena Condá Vamos que vamos Até agora 0x0 Terminou o primeiro tempo aí Fim de papo O primeiro tempo A gente vem Vem com mais posse de bola Mais finalização Mas cadê o gol Esse episódio Está uma Uma secura De gol O time parou De fazer gol Esqueceu de como Que se faz Faz os gols Beleza Fiz essas alterações E partiu Segundo tempo Para cima dele Chape Vamos lá Até agora 0x0 Vamos lá Aquele gol Valdeci Abre o placar Para o Curitiba Vamos que vamos Chape Boa Fernandinho Empata Dereck Faz 3x1 Que isso mano O Wellington Carvalho Faz contra O primeiro gol Fernandinho E Dereck Faz o terceiro Vencemos por 3x1 De virada No final Só porque eu falei Que estava faltando gol O Praxed Se machucou Do Curitiba Vencemos Tivemos 68% De posse de bola 18 finalização 19 Desarme E 19 passes errados Beleza Com isso tudo Vamos ver A classificação Do brasileiro A gente sobe Para a terceira colocação Aí com 7 pontos ganhos O Sport É líder Com 7 pontos ganhos Também Fluminense em segundo Nós em terceiro Ponte em preto Em quarto lugar Aí com 7 pontos ganhos Também mano Vambora 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 Vamos continuar avançando Tá aí o Leilão dos jogadores E é Libertadores galera Eu pensando que ia ter Que ia ser pelo Ia ser contra o Flamengo Né mano Deixa eu ver Empatamos Ganhamos Ganhamos É Vai ter jogo Da Libertadores E contra o Brusque O jogo do Flamengo Foi adiado É isso mesmo Vambora Vamos ver aí Como é que é o nosso grupo Aí no Na Libertadores Que grupo a gente caiu Aí mano Opa Cabeça de chave galera Cabeça de chave Aí mano A gente é Tá num grupo Que tem Serro Portenho Colo Colo E o Acucho O Acucho Aí mano Do Peru Colo Colo do Chile E o Serro Portenho Do Paraguai mano Vai começar Libertadores Pra Chapecoense mano Vai começar A Libertadores Beleza Vamos dar uma olhada Aqui no time Do Ancucho Aí Tá aí o time Do Ancucho É o time Estadual Né mano Estadual Aí É o time mais ou menos Até Vamos lá né Mas Vamos ser Vamos manter os pés No chão aí Vamos tentar vencer Aí né Vamos jogar em casa Fator casa é muito importante Aí na Libertadores Vamos jogar no famoso 4-4-2 Vamos jogar com uniforme branco Eles vão jogar de preto Né Vamos jogar de uniforme branco Beleza O time que vai a campo É PP Gabriel Verão Isaac McAllister Ronei E Gabriel Menino Ortega E Calegari Barreto E Kaique No gol João Paulo Beleza Beleza Partiu Começa o jogo Pra Chapecoense Yancucho Aí do Peru Vamos que vamos E a Macallister Abriu pra cá E é pênalti Pancucho Partiu Mandou uma bomba Aí Grande defesa do goleiro João Paulo Defende bem Mano Vamos que vamos Chapeco Tamo vencendo por 1x0 Aí Terminou o primeiro tempo Vamos fazer aqui a substituição Colocar o Douglas Luiz Colocar o Ravanelli Pra jogo Tirar o PP E colocar o Fernandinho Beleza Na zaga Eu vou estar alterando Também Vou colocar o Derek No lugar do Barreto E na lateral O Ezequiel Beleza Fechou aí o time Partiu Segundo tempo Começa o jogo Pra Chapecoense Yancucho Aí mano Vamos que vamos Chapeco 32 mil pessoas Na Arena Acondar Vamos que vamos Chapecoense Fim de papo Galera Vencemos Por 1x0 Gol magrinho Aos 11 minutos Do primeiro tempo Mas tivemos Uma boa posse de bola Bastante finalização 21 desarme E 21 passes errados Tá bom pra estreia Tá bom pra estreia No brasileiro No brasileiro não Na Copa Libertadores O Cerro Potem É líder Do grupo A A Chapecoense Vem segundo O Ancucho E Colo Colo Em último Estão com 0 pontos Beleza Vamos continuar E vamos Estar enfrentando O Brusque Vamos estar enfrentando O Brusque Vamos ver aqui Os jogos Vamos estar enfrentando O Brusque Também Mais um novo Clube Que subiu Para Para a primeira divisão O Brusque Que tá em vigésimo No campeonato brasileiro O campeonato brasileiro É muito difícil Principalmente Dos times que sobem De divisão E bora lá Vamos jogar Fora de casa Eu vou jogar De preto Não vou jogar De verde Dessa vez Vamos escalar O time No famoso 4-4-2 PP Gabriel Verão Isaac McAllister Ronei Gabriel Menino Ortega Calegari Dereck E Kaique No gol João Paulo Beleza Partiu Começa o jogo Para Chapeco Esse Brusque No Augusto Bauer Vamos que vamos Chape Vamos lá Até agora 0x0 Vai se aproximando O final do primeiro tempo E PP Abre o placar Vamos que vamos E fim de papo No primeiro tempo Vamos fazer a alteração Aqui Vou estar colocando O Ravanelli Deixei ele Para bater os escanteios Vou também Colocar o Fernandinho No lugar do PP Mesmo fazendo o gol Tá cansado Vou estar alterando Aqui A lateral Vou colocar O Ezequiel Beleza Na volância Eu vou colocar O Douglas Luiz No lugar do Gabriel Menino Que tá cansado E partiu O segundo tempo Começa aí O segundo tempo Aí mano Para Chape E Brusque Vamos que vamos Chape Vamos lá Vamos lá Vamos lá Até agora 1x0 Para Chapeco Esse vai ser A próxima Expulsão Isaac foi expulso Vamos manter Aqui um time Um pouquinho Mais recuado Partiu Final de jogo Vencemos aí Por 1x0 Brusque aí Fora de casa É placar magro Com isso tudo Vamos ver Classificação aí Como é que ficou Depois desses 5 jogos Aí no Brasileirão A Chapecoense É líder Do campeonato brasileiro Com Com 10 pontos Ganham 4 jogos 3 vitórias E 1 empate Beleza Beleza Vamos tá avançando Aqui Vamos tá dando Continuidade Vamos continuar Avançando Vamos ver aqui Os jogos do time Hoje os jogos Os jogos de hoje Foi contra o O América Mineiro Que empatamos Em 1x1 Contra o Cruzeiro Que vencemos Por 1x0 Fora de casa Ganhamos do Curitiba Por 3x1 Aí Ganhamos Na estreia Da Libertadores Contra o Juan Cucho E ganhamos Do Brusque Totalizando 5 jogos aí No vídeo De hoje Beleza Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Para estar recebendo Novas notificações Passem nos nossos canais Parceiros Link na descrição E tamo junto Muito obrigado Pela participação De todos Fiquem todos com Deus Dicas de formação Para nós E de contratações Também Beleza Tamo junto Valeu E fui Pra cima dele Chap Falou Tchau 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 Tchau